Bom, vem comigo agora que eu quero ir lá pra Campo Grande, hoje estreando aqui no nosso TVC Agora, minha querida Rosana Siqueira. Olha, Rosana, seja bem-vinda ao TVC Agora, direto da Capital. Infelizmente, chega hoje trazendo uma notícia que vai doer na população, mais precisamente no bolso do povo, né? Sim, bom dia, Rúdi, bom dia telespectador da TVC. É um prazer estar com vocês hoje nessa participação, com uma notícia não muito positiva, né? Que a Petrobras reajustou o gás, a gasolina e o diesel a partir de hoje em todos os postos. O valor médio do preço do litro da gasolina vai aumentar 6%, 3,7% o litro do diesel nas refinarias e o gás de cozinha em torno de 5,9%. É o primeiro aumento, Rúdi, em 60 dias. Até hoje, amanhã, a gente conversou com o presidente, o diretor executivo do sindicato dos postos e ele disse que isso é em função da questão do dólar, que a gente tem comentado que ele está aumentando, e também do aumento no barril de petróleo, que hoje está em 77 dólares. Então, com isso, no estado, o valor médio da gasolina, que é 5,74,3, deve subir 12 centavos. Já o custo do diesel, em torno de 4,48 centavos, também terá um aumento. E o gás de cozinha, que preocupa bastante a população nesse período, principalmente, deve ter um aumento aí também expressivo de 5,9%. Mas, enfim, o negócio é a gente tentar economizar, trocar o tipo de combustível, verificar se, às vezes, o etanol compensa. Eu não sei como é que é em Três Lagoas, como tem a divisa, e muita gente acaba indo para o outro lado, né, Rúdi? Muitas pessoas aqui, porque tem uma média, que a gente faz uma conta aqui, viu, Rosana? Que é uma média de 17% ali de diferença entre Três Lagoas e a cidade próxima aqui já, atravessando a divisa com São Paulo. Mas, assim, é diesel que aumenta, é gasolina que aumenta, é o gás de cozinha que aumenta. E o salário, como que está? E o salário, ó, ó, infelizmente, o salário não teve uma perspectiva de aumento, não. O negócio é economizar, tentar achar meios alternativos e fazer essa conta, né, para ver o que compensa mais na hora de abastecer, Rúdi. Então, tá bom, Rosana, um abraço para você, para toda a nossa equipe aí da CBN Campo Grande, tá bom? E fica atento, eu aposto, porque a qualquer momento a gente pode chamar vocês, viu? Tá jóia, obrigada.